Ah meu deus, um é eliminado pelo oito anos E o André eliminado Pela Água Santa O que tá acontecendo, hein, mano? Tem que rivalizar com o Flamengo mesmo, mano Tem que rivalizar com o Flamengo Tem que rivalizar Sei lá com quem mais Porque aqui em São Paulo o negócio tá difícil, hein, mano Um não consegue passar pra Pra mata-mata há 10 anos O outro me perde pro Ituano O outro me perde pro Água Santa Cara, olha que coisa, hein, mano Que fase aí Dos nossos rivais, meu amigo Olha Só dá risada mesmo Os caras aí, né Falando um monte de coisa antes do jogo Do Allianz Que não sei o que O presidente lá da Independente Implorando o patrocínio pra Leila, né Caramba, que coisa Levaram as faixas lá pro Allianz Aí, olha Eu vou falar pra vocês uma coisa, hein Se o Rogério Senna não der desculpa Do gramado sintético Na coletiva dele Eu sou uma árvore, tá Sou uma árvore Mas que coisa, hein, cara Olha, vou ser sincero com vocês agora Deixando um pouco a zoeira de lado É... Eu não esperava um campeonato paulista Se desenhando dessa maneira, não Eu achava que Na verdade eu falava Eu falei nas últimas lives aí Que o São Paulo Era o time mais plausível De... De tropeçar Mas ainda assim Eu achava muito difícil E o Corinthians Eu falei, cara O Corinthians Acho que pro Ituano não perde O Ituano é muito ruim E os dois perderam, cara E os dois perderam Então Tem muito torcedor que reclama Da forma como o Palmeiras joga Que o Palmeiras às vezes deixa a desejar Mas, porra Vamos lembrar que o Palmeiras pegou O São Bernardo O segundo melhor time Que venceu, inclusive, esses dois Pato aí Corinthians e... E São Paulo E o Água... E o... O São Bernardo endureceu pra caramba o jogo Vamos lembrar que o Corinthians pegou O... O Ituano O time cotado pra cair O São Paulo pegou o Água Santa Não sei nem que divisão Divisão série D Sei lá que divisão que tá o Água Santa Nem sei se disputa Alguma divisão nacional Pra ser sincero E olha aí O... O... O nível, né Os caras não conseguiram criar nada O Corinthians ainda criou Uma coisa ou outra Lá no segundo tempo e tal O São Paulo não criou nada Foi um jogo horroroso Eu assisti o jogo do começo ao fim Horroroso O jogo do São Paulo Tenebroso E... Vou assistir a coletiva do Rogério Porque eu tenho certeza Que ele vai colocar alguma desculpa Ah, mas não queria jogar aqui Ah, mas o gramado sintético Ah, mas não sei o que Não sei o que lá Agora não tem desculpa Pra um vexame desse, né E o Paulista se desenha muito A caráter do Palmeiras Como um grande favorito Ainda tem o Bragantino aí O Bragantino acho que é um time Bastante difícil Um time enjoado Não gosto de jogar contra o Bragantino Mas também já não é mais O Bragantino De outros anos, né Então o Palmeiras acaba tendo Uma situação confortável Claro que respeitando Os adversários Pelos feitos que conseguiram Tanto o Tuano Quanto o Água Santa Mas é que o Palmeiras Cara, é difícil, né Teve um momento Da nossa história Que era comum Você ver o Palmeiras Dando a famosa parmeirada Pegava esse time pequeno E passava vergonha Hoje é muito difícil Isso acontecer Aconteceu, tá O que aconteceu RB ali A gente pode lembrar Que foi uma parmeirada Mas foi uma parmeirada Ainda criando mais de 30 oportunidades Mais de 30 finalizações No gol do adversário Você vê que tem que ser O dia que não dá nada certo Então O Palmeiras é um time Muito sólido Sob o comando do Abel Um time muito sério Mais do que sólido Sério Sempre encara os adversários Com humildade e respeito Mas muita garra Muita determinação Então é difícil você pensar Que o Palmeiras Contra o Ituano Por exemplo Vai protagonizar Algo parecido Com o que fez o Corinthians Então olha Cara Nem sei na verdade Se ainda continua sendo o Ituano Acho que é O Ituano fez a pior campanha Acho que continua sendo o Ituano Mesmo com essa vitória Do Água Santa Mas vai se tornando Um campeonato paulista Gostosinho Aí se o Palmeiras Acaba batendo campeão Os caras vão falar assim Mas o campeonato paulista Que não pegou ninguém Claro Vocês não passaram Seus incompetentes Tamo junto rapaziada Só passando aqui Pra gente dar uma risada Deixe aqui o seu comentário Um abraço Valeu Fui Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.